Olá seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root eu sou Diego Costa administrador do projeto e hoje falaremos sobre como criar senhas mais seguras então esse vídeo ele é um ponto de apoio ao podcast segurança legal né então eu já comentei que eu escuto muito podcast e um deles é o segurança legal então quem não conheça por favor acesse segurança legal.com e veja então os podcasts sobre segurança da TI é bem interessante então neste vídeo eu vou mostrar a instalação de uma ferramenta mencionada no podcast número 49 segurança da informação para pequenas empresas então nesse episódio eles falam um pouco sobre a segurança da informação em pequenas empresas partindo da hipótese que pode haver o mínimo possível no que diz respeito à segurança da informação então eles analisam algumas alguns conceitos de segurança da informação alguns documentos eles comentam né sobre algumas ferramentas sobre algumas formas de prevenção e uma das ferramentas que é comentada eu vou mostrar na verdade são duas ferramentas que são comentadas eu vou mostrar então a primeira chamada keeppass que é uma ferramenta que armazena de forma segura senhas né ele gera e armazena senhas então hoje em dia é muito comum se ter um usuário e uma senha para acessar praticamente todo tipo de sistema seja e-mail seja um sistema interno da instituição seja um compartilhamento de arquivos de arquivos enfim hoje hoje a autenticação ela está em todos os espectros da TI então hoje vai utilizar um wi-fi numa empresa é solicitada a autenticação então o que se pode fazer para melhorar essa situação porque é muito comum se ver noticiários de gente que foi teve a sua conta de e-mail invadida teve a sua conta bancária invadida ou tendo seus dados sendo expostos né por uma senha muito fraca né então hoje em dia comum se vê ainda senhas como 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ou senhas com o número de celular ou letras como abc então é muito comum é muito frágil esse tipo de situação tá então essa ferramenta keeppass uma das ferramentas tidas como a mais segura até pouco tempo era utilizada pelo eduardo snowden né então no próprio livro que ele escreveu o jornalista escreveu sobre o eduardo snowden é comentado sobre essa esse tipo de ferramenta né então o livro inclusive o livro eu li e o julho tem uma cópia do livro também né projeto ruti na verdade disponibilizou uma cópia para o julho que é o tem lugar para se esconder tá um livro muito bom bem interessante então baseado nessas informações e senhas mais seguras é então que eu resolvi fazer então o vídeo sobre o keeppass para mostrar para vocês tá então nós vamos fazer a instalação dele dentro de uma máquina virtual com windows e outra com linux tá então a ferramenta ela é uma ferramenta que vai armazenar as nossas senhas então nós temos que ter um certo cuidado ao utilizá-las então eu vou primeiramente eu vou usar a máquina windows para fazer a instalação tá então deixei já a máquina ligada aqui e o site aberto tá então esse aqui é o site do keeppass então é equipe pass.info procure baixar sempre do site oficial então aqui tem as últimas versões ó então tem a equipe pass 229 que a última release tá que foi feita agora no dia 10 de abril nós vamos clicar em cima dela ele vai dar as informações ó que já está disponível e nós vamos então clicar em download keeppass 229 então ela existe em duas versões ela existe a versão classic edition né versão clássica e a versão professional edition né que é a versão mais profissional ambas as versões são gratuitas né ela possui seu código fonte livre então é possível ainda fazer o download do código fonte para fazer a auditoria ou até mesmo modificações no seu código tá então aqui no nosso caso nós vamos utilizar a professional professional 229 porém aqui tem uns links para sistemas windows tá então esta ferramenta ela foi digamos assim ela foi criada para sistemas windows tá mas elas tem suporte basicamente qualquer windows olha só até windows 98 98 98 98 98 se me 2000 xp 2003 sendo que até aqui nem se encontra mais na rede ou não se encontra mais no mercado né claro que ainda 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 existe alguns windows xp mas não não é um não é mais utilizado né pessoal já já tá migrando a tendência a tendência que não exista mais máquinas com sistemas abaixo do 2003 tá 2003 vista 78 ó e ela funciona também arquitetura 32 bits e 64 bits e também tem as versões para linux mac os x né e o bsd tá e ainda temos por contribuições não oficiais ela foi portada para praticamente quase todos os dispositivos do mundo tá então tem para pocket pc tem para windows fone onde o fone 7 o fone 8.1 para android para android com a versão compatível com a versão 2 então tem para diversos para iphone para todos os dispositivos basicamente do mundo é impossível então fazer a instalação deste desse aplicativo tá então mais abaixo ainda tem aqui as as contribuições não oficiais para sistemas linux baseado em débito fedora open susie arclinux para outras distribuições linux então existe uma gama diversa de contribuições não oficiais e mais abaixo então tem ainda código fonte disponível para fazer então auditoria ou até mesmo fazer a modificação no código do que peça tá então aqui nós vamos utilizar no caso do windows nós vamos pegar a versão 229 para windows tá nessa máquina aqui e na outra máquina nós vamos pegar a versão 2.x para deba e ubuntu linux então no caso aqui eu vou clicar em installer vou efetuar o download é uma ferramenta relativamente pequena não não requer um link muito rápido para fazer o download é 3 mega praticamente 2.9 mega então vamos executar o instalador dela então executar aquele solicita então a linguagem português brasil toque processo de instalação básico no windows é avançar aceito os termos de contrato né podem dar uma lida nos termos aqui ó termos avançar aqui a pasta que ele vai ser instalado avançar aqui pode deixar a instalação completa avançar aqui pode deixar marcado essa extensão cadê bx ou que a extensão do que pés né e aqui se eu quiser criar um ícone na área de trabalho eu posso criar também e avançar e instalar por último pronto a ferramenta ela foi instalada no computador tá basicamente o processo de instalação dela para windows é este processo então eu vou agora remover essa aqui executar que peço concluir vou fazer a instalação agora na máquina com linux então eu vou lá no linux mate que foi a máquina que eu deixei disponível aqui para fazer a instalação vou ir no site oficial vou fazer o mesmo procedimento download que pés 229 só que agora eu vou fazer a instalação a linux então tem que ser aqui ó que pés 2.x for deb o mundo linux estão ficando aqui ele mostra o processo de como fazer a instalação dessa ferramenta então nós podemos fazer a utilização através de pacotes então é possível colocar no repositório tá para ele fazer então a instalação tá eu posso colocar aqui o direto apt-get repositório a ppa vou copiar isso aqui vou abrir um terminal vou logar como root na máquina e vou colar aqui ó então apt menos add menos repository ppa dois pontos j taylor né j taylor barra que pés e aperto enter ele vai verificar se existe esse ppa ó no caso aqui eu posso apertar enter para continuar para ele inserir esse ppa na minha lista de repositórios ele vai então buscar a chave de autenticação após isso então vou utilizar o apt-get update que é para ele pode sincronizar o meu repositório local com o repositório recém adicionado pronto após isso eu vou então apt-get install que pés 2 ao apertar então ele pergunta se eu quero continuar com a instalação então aperto s enter para fazer então a instalação através do apt-get ou nota que ele vai baixar os pacotes é relativamente pequeno esse programa então ele já terminou de fazer a instalação né como eu falei ele é pequeno então agora o próximo passo é apenas fazer a abertura do que pés né então para abrir o programa eu vou no menu e provavelmente ele vai estar dentro de algum desses dessas opções aqui geralmente ele vai vir para o acessórios e aqui aqui que pés 2 ao apertar aqui ele vai então fazer o mesmo processo do windows né ele abriu o sistema em inglês tá sem banco de dados nenhum então que eu vou fazer vou traduzir como eu fiz lá no windows então eu vou fazer o download da tradução então vou vir aqui no site e vou vir para translations vou procurar a linguagem português brasil 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 na versão 229 essa linguagem ela tanto importa se ela é para linux ou para windows ela é a mesma para mesma versão seja o windows ou linux na versão 229 ela vai funcionar em qualquer um dos sistemas instalado então eu poderia transferir via rede o que eu instalei no windows também funcionaria mas eu vou fazer o download aqui então como é bem pequenininha o arquivo então eu posso abrir ou posso fazer o download download ele fez ó 46k é tão pequena que ela nem chegou a carregar então aqui eu vou extrair ela né então vou clicar em extrair vou selecionar aqui pode ser até no desktop para que eu possa movimentar ela para a pasta correta e extraindo e fechando aqui ó pronto linguagem né já tá no desktop então agora eu preciso colocar na pasta correta então deixa eu mostrar pra vocês aqui eu estou como um root logado na máquina então eu vou usar o cd barra o sr share que pés que pés dois eu vou entrar nesta pasta se eu der um ls aqui dentro ó eu tenho aqui os os arquivos que pés ponto rico lock overlay ponto rico quad e qual de normal ponto rico mas eu não tenho mais os arquivos que tinha lá no windows então se eu entrar dentro da pasta xsl ele é um ls eu vou ter aqui então alguns arquivos como que pés css e outras outros arquivos arquivos tá então cd ponto ponto os arquivos de binário do que pés ficou dentro da pasta usr lib barra que pés pois tá então dentro dessa pasta usr lib que pés dois eu vou dar um ls e notem que eu tenho ali então o arquivo que pés ponto config ponto xml que pés ponto exe e que pés ponto exe ponto config então que que eu vou fazer eu vou dar um cp barra home barra usuário barra área de trabalho e o nome do do arquivo português português andeline br ponto l ngx para barra usr lib barra que pés dois se eu der um ls novamente agora eu tenho o pacote de tradução colocado na pasta onde tem um executável do que pés então vamos abrir o que pés novamente acessórios que pés dois notem que ele abriu em inglês e agora eu posso vir em view change language e selecionar português brasil ele vai fazer a mesma pergunta se eu quero reiniciar que pés posso clicar em yes e agora ele vai abrir em português também então desta maneira fica a forma de instalar no windows e no linux também então eu poderia trazer para o linux os mesmos arquivos que lá no windows foram utilizados né eu poderia utilizar um dropbox eu poderia utilizar um um scp eu poderia fazer a cópia via ftp para o meu linux e assim então poder abrir um me a mesma base de dados contendo os usuários e as senhas cadastradas na base de dados lá no windows então voltando para o windows para finalizar então o vídeo então para inicializar a ferramenta eu vou dar dois cliques na área de trabalho ele está perguntando se eu quero habilitar a atualização automática não tem problema de habilitar como o software não precisa de registro é só enable recomendado então a ferramenta está instalada já dentro do meu computador tá então notem que ele está ele está então instalado mas ele está em inglês tá eu posso então oi está em inglês eu posso fazer a tradução da ferramenta para quem gosta de utilizar inglês já está pronta a instalação então vou lá no site de novo do o que pés e vou fazer o download da tradução localizar aqui o brasil né português brasil português brasil só tem que atentar para conversão vai ter que baixar o 229 ou superior ó e fazer o download do arquivo ponto zip um arquivo bem pequenininho após ao longo de feito então eu vou extrair ele tá vou copiar aqui para a área de trabalho tá só para ficar mais rápido a localização tá na área de trabalho então eu vou recortar esse arquivo vou recortar ele da área de trabalho e vou colar ele dentro da pasta do que pés então vamos localizar aqui arquivos de programa ea pasta do que pés notem que aqui dentro tem as pastas do programa nas os arquivos dos produtos do programa tá tem a pasta xsl nós temos essa 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 estrutura de pasta nós temos esses arquivos e esta pasta aqui nós vamos colar então na pasta raiz do que pés vamos continuar e ele colou ali ó português underline br lngx que é de language tá então vamos minimizar no que pés eu vou fechar ele e abrir novamente tá fechei e abrir agora eu posso ir em change language viu ali ó viu change language e notem que eu tenho o brasil aqui o português brasil quando clicar em português brasil e selecionar essa linguagem ele vai perguntar se eu quero reiniciar o que pés então é só clicar em sim ele vai abrir novamente o que pés agora em português então novamente eu informo pra vocês que o sistema está traduzido porém podem haver problemas na tradução então lembrando geralmente ferramenta de rede ou ferramentas que vão mexer no sistema né é interessante de se usar em inglês dessa que no caso não tem um problema de utilizar ela no no formato traduzido tá bom nós estamos agora com o nosso sistema de gerenciamento de senhas tá mas nós não temos nem perfil digamos nesse programa então a primeira coisa que nós vamos fazer é criar um novo ó então clicando em novo ele vai perguntar qual é o nome do banco de dados que eu quero nova base de dados lembrando isso aqui a gente pode utilizar é o nome mais em conta mas vamos colocar assim ó banco de senhas senhas então banco de senhas de senhas interessante é não colocar um nome tão sugestivo né mas é só para vocês fixarem a ideia que esse é o banco de dados das senhas mas poderia ser qualquer nome tá então vou colocar ele para salvar vamos supor dentro dos documentos e vamos salvar aqui é solicitado para criar uma chave mestre composta então aquele da localização do arquivo que vai ter essa chave mestre aqui ele explica aqui ó especificar a chave mestre composta que será usada para criptografar a base de dados então a partir desse momento eu já tô criptografando a minha base de dados por isso que esse programa é tido como um dos mais seguros atualmente para a utilização de chaveiro de senhas então sem a minha senha mestre eu posso utilizar uma senha só que se eu botar por exemplo aqui vou botar um dois três quatro cinco seis aqui ele vai me dar a quantidade de bits que está sendo utilizado a seis bits para minha senha e obviamente que ela está em segura né então uma senha segura ela quanto maior o número de bits tiver mais segura ela vai ser então se eu colocar caracteres maiores lá como ela já começa a aumentar o número de segurança da minha senha então obviamente que só que eu jamais vou decorar tu vou apagar aqui tá eu posso então utilizar esses pontinhos aqui ó que é para exibir ou ocultar as minhas senhas por exemplo digitar assim ela ele vai mostrar a senha que eu tô utilizando seu clicar aqui novamente ele vai ocultá-la tá então um conselho que eu dou é utilizar senhas seguras possam ser considerado então pelo menos mais segura que as senhas que tu vai armazenar lá dentro né ou pelo menos de igual tamanho de bits aqui nós vamos definir uma senha essa senha pode ser utilizado uma senha qualquer ou eu posso gerar uma senha vamos supor ou gerar uma senha aqui no meu no meu linux aqui tá eu posso gerar lá um vd5 são o nome diego trabalho.txt vamos supor aqui eu criei um md5 aqui só para demonstrar pra vocês tá não quer dizer que isso aqui seja seguro tá é só pra demonstrar eu criei aqui com md5 são o resto de um arquivo chamado trabalho.txt tá esse aqui é o meu hash do meu arquivo trabalho.txt então eu vou usar ele como senha então eu vou colar aqui ah eu não consigo colar seja por isso vamos então digitar senha mestra 51,41,46 olha que o número de bits está aumentando 4,7,8,7,1,F6 tá aqui já está de bom tamanho só para demonstrar o programa criei uma senha bastante complexa tá eu vou dar o ctrl c aqui e vou tomar nota porque isso aqui certamente eu vou esquecer depois eu não consigo abrir o programa então vou tomar nota aqui novamente estou tomando nota de uma senha no txt né então não preciso nem comentar que se eu deixar esse txt com o nome de senha.txt né obviamente que ele vai ser alvo de tentativa de acesso nele tá então vou botar aqui o cascunho do texto ninguem vai saber o que quer dizer rascunho do texto tá isso é só para mim localizar se eu botasse aqui senha.txt certamente alguém ia testar isso aqui no maior número possível de serviços na internet tá pra tentar saber de onde que é então essa chave mestre vai ser utilizada para abrir o banco de dados então por isso que ela tem que ser segura eu posso ainda utilizar um arquivo de chaves ó então eu posso criar um arquivo tá então eu vou criar dentro da pasta documentos o arquivo banco de senhas e aqui então ele pede para digitar alguns caracteres aleatórios no teclado então eu vou digitar aqui ó e ele vai começar a gerar então ó digitei um monte de coisa aqui tá agora eu clico em ok ele criou um arquivo que vai te dar uma segurança um pouco maior na hora de usar teu banco de dados por que? agora vocês vão ver o por que então vou continuar aqui para vocês não se perderem então botamos uma senha mestre colocamos um arquivo chamado banco de senhas.key e vamos clicar em ok agora tá então eu posso utilizar em uma conta de usuário windows mas não façam isso tá vocês vão entender por que tanto que ele já está até com exclamação aqui ó então se perder a conta do windows não será suficiente para entrar na na conta do banco de dados né não consegue utilizar o sistema do keeppass então não é aconselhável utilizar isso aqui só em casos extremos então clicando em ok ele vai então começar a te perguntar o que que tu queres de segurança então aqui ó geral nome da base de dados digite um nome para a base de dados ou deixe em vazio então vamos botar aqui base de senhas segurança aqui ele pergunta qual é o tipo de segurança que tu vai querer utilizar então aqui no caso só tem uma ó pré-definida e aqui ele começa a ele tem a transformação de chave então a chave mestre é composta é transformada várias vezes antes de ser usada como chave de criptografia para a base de dados isso adiciona um fator de tempo constante torna mais difícil os ataques ao dicionário e as tentativas de adivinhação número de etapas da transformação da chave aqui ó então tudo isso daqui seis mil etapas leva um segundo eu posso ainda modificar eu posso botar vamos supor doze mil aqui e ele vai ter que levar dois segundos né um segundo de atraso da minha chave então eu posso deixar um segundo ó quanto maior for esse número mais difícil serão os ataques ao dicionário mas também demorará mais para carregar salvar a base de dados notem que não adianta encher de número porque senão de repente vai ficar tão pesado tão lento que é então inviável a utilização do software tá então tomem cuidado eu coloquei aqui um segundo de atraso ele calculou quantas vezes nesse computador ele poderia fazer essa transformação então 5 milhões 212 mil 160 transformações esse é um número bem absurdo digamos assim de transformações então ele vai transformar a minha senha chave mestre tantas vezes é for definido aqui então vamos lá compressão eu posso utilizar uma compressão para ele então deixar o arquivo um pouco menor pode ser o gzip vai utilizar lixeira ou seja se eu apagar uma senha ele vai arquivar essa senha numa lixeira posso ativar ou desativar é bem aconselhável deixar ativado e tem a opção avançada aqui que eu posso definir grupo de modelos de entrada não tem nenhum e alguns tamanhos máximos para manutenção automática do histórico de entrada então isso aqui praticamente é só deixar como padrão não precisa ser alterado e vamos clicar em ok então pronto nós criamos agora uma um banco de dados de senhas tá então nós temos aqui olha ele cria uma estrutura de pastas tá já vou explicar uma por uma banco de senhas que é o nosso nome do nosso banco de dados nós temos a guia geral nós temos aqui a windows rede internet e mail e banco eletrônico se eu clicar no banco de senhas ele tem dois exemplos aqui ó tá deixa eu aumentar aqui ó então o programa funciona dessa maneira ele vai arquivar aqui um título o nome de usuário uma senha a url e uma nota feita pelo usuário né então por exemplo nesse exemplo aqui ó entrada de exemplo nome de usuário e uma senha se eu clicar duas vezes ele vai me mostrar essa janela aqui ó dentro dessa janela eu tenho entrada avançado propriedade preenchimento automático e histórico então tem todos os detalhes possíveis apenas da primeira entrada então notem que eu tenho aqui o título entrada de exemplo nome de usuário e aqui eu tenho a senha como ver a senha clicando nos três pontinhos aqui ó ele vai mostrar ali que a senha é senha e olha a segurança dessa senha 28 bits porque ela tem cinco caracteres e apenas o primeiro em maiúscula então ela tem a url do keep pass e tem a nota notas então é composta dessa maneira a criação de uma senha então o que nós vamos fazer agora nós vamos excluir os exemplos então vamos selecionar os dois aqui no botão direito e vamos deletar a entrada ele ainda pergunta se eu quero mandar para a lixeira sim notem que a lixeira agora tem as entradas ali banco de senhas botão direito adicionar a entrada essa entrada aqui ó título vamos botar aqui ó site tá nome do usuário admin qual é a senha que eu quero criar pra esse admin olhem só aqui se eu clicar aqui ó ele vai exibir uma senha de 104 bits então eu posso utilizar esta daqui ou eu posso então gerar uma nova ó então se eu clicar aqui ó gerar uma senha eu posso criar através de um gerador de senhas derivar de uma senha anterior gerar senha para novas entradas automaticamente e aqui eu tenho aqui alguns parâmetros chave com 40 bits ó hexadecimal 128 256 eu aconselho a usar 256 ó tá se for um site extremamente seguro ó 256 ele vai criar aqui um número aleatório como a senha nesse caso ela vai ficar armazenada num banco de dados pouco importa o tamanho né porque eu posso copiar e executar claro que quanto maior ela é mais segura mas também ela é mais complicada de se utilizar se não for dessa maneira de copiar e colar no local eu posso ainda utilizar aqui ó passar vamos usar uma menor 43 bits não é aconselhável mas eu poderia utilizar 128 128 é agradável até ó o tamanho da senha e se eu quiser uma outra é só clicar aqui de novo e clicar em gerar senha cada vez que eu clico ali ele vai criando uma senha e eu posso ainda por cima derivar da senha deixa eu mostrar aqui ó eu vou derivar dessa senha anterior ó e ele vai gerar uma outra senha ó 140 dessa maneira nós criamos a entrada de usuário e senha no avançado se eu quiser colocar alguma coisa propriedades a cor personalizada coisas que não não são interessantes o preenchimento automático mas histórico é interessante aqui consigo saber por exemplo vamos supor que eu tenho aqui vou clicar em ok aí eu posso uma coisa interessante aqui eu posso botar que essa senha vai expirar eu posso colocar uma data para essa senha deixar de funcionar então ou seja essa senha não será mais útil não vai ser mais utilizada no dia marcado aqui tá mas não é o caso marcar clicar em ok notem que ele criou a entrada site o nome do usuário admin a senha fica em asterisco eu não preenchi nem a url nem notas então dessa maneira eu tenho essa entrada aqui se eu selecionar uma vez ela uma vez essa entrada notem logo abaixo aqui o grupo banco de dados de dados título site nome de usuário admin sem asterisco criada em ó a data e horário última modificação em data e horário se eu vier aqui ficar duas vezes exibir a senha e colocar qualquer caractere aqui ó tá aumentei alguns caracteres e clicar em ok ele vai salvar a modificação vai mudar a última modificação ó notem que aqui estava 22 e 23 agora está 22 e 27 e se eu clicar aqui novamente ir em histórico ele vai exibir então que ela foi modificada naquela data ali eu posso ainda mostrar ó eu consigo mostrar o arquivo que estava anteriormente e eu consigo ainda ó como o histórico não tinha naquela naquela época tá e se eu fechar aqui eu ainda posso restaurar este histórico ou seja eu posso voltar a senha como era originalmente se eu clicar em restaurar notem que agora a modificação novamente vai mudar e aqui histórico eu vou ter dois então eu vou ter um histórico a restauração anterior dessa vez dessa última movimentação que eu fiz no arquivo então o que foi trocado tenho a senha alteri antes né como tem os caracteres e aqui eu tenho então eu vou mostrar aqui eu tenho ela originalmente como ela era do início tá então esta ferramenta ela é muito utilizada em grandes empresas eles acabam utilizando ferramentas como o que pés não é a única do mercado mas é uma ferramenta muito complexa ela tem a disponibilidade de trabalhar em rede é possível atribuir ela em rede então pode ser utilizada o uso de compartilhamento de dados pode ser colocado uma das coisas que o que é interessante nessa ferramenta é como ela criou os arquivos não deixa eu mostrar que documentos ó eu tenho aqui ó banco de senhas ponto que o arquivo tá mas eu não tenho ainda esse arquivo do que peste a deixou sair e salvar aqui ó salvar ó salvar ele vai salvar o meu arquivo e agora olha só lá no meus documentos eu tenho dois arquivos ó eu tenho o banco de senhas ponto a de bx e eu tenho o arquivo banco de senhas ponto que sendo que se eu editar esse arquivo aqui eu não consigo visualizar nada nele vou botar aqui eu quero abrir ele pelo wordpad ó como é que ele aparece aqui ele é capa ele aparece com as informações que não dizem nada com nada não diz nada com nada tem um resto aqui ó mas é usada onde não tem informação nenhuma e esse arquivo aqui como é que a pessoa vai abrir por exemplo vou fechar aqui ó para mostrar então sair agora eu quero abrir o que pés novamente eu posso ou abrir o programa que pés ou eu posso abrir diretamente o arquivo que vai abrir o que pés mas olha só se eu clicar duas vezes nesse arquivo aqui ele vai então solicitar a minha senha mestra e vai solicitar o meu arquivo de chaves então aqui eu tenho que localizar o meu arquivo ponto que e aqui eu tenho que digitar a minha chave mestra aqui se for digitada errada olha só que eu vou fazer aqui eu vou botar uma coisa aqui errada ó ele não vai conseguir abrir o arquivo ó então ele informa já falha ao carregar o arquivo especificado chave composta inválida certifique-se que esteja correta e tente novamente então ele já sabe o caminho do meu do meu arquivo de chaves então eu só vou preencher com a senha correta e clicar em ok ó ele vai demorar um pouquinho e vai exibir o meu banco de dados novamente então eu posso colocar aqui ó tudo na raiz ou posso né já organizar aqui ó pra gerar Windows rede tudo funciona da mesma maneira adicionar a entrada da mesma maneira que nós criamos na raiz nos menus aqui em cima ainda é possível fazer importação exportação e sincronizar ó então sincronizar com o url ó eu posso ainda sincronizar esse banco de dados num servidor no ftp ó como nós vimos no vídeo passado sobre a instalação de um ftp eu poderia então disponibilizar o meu banco de dados no um banco de dados no ftp é claro que um banco de dados no ftp é muito inseguro mas há a possibilidade quando vê esse ftp tem a simples serve como um servidor de base de dados do IPPS para uma multinacional por exemplo sincronizar todas as senhas dos seus data centers então aí nesse caso é viável utilizar um ftp então pode ser configurado um ftp aqui ele vai fazer o sincronia automaticamente toda vez que for alterado uma senha é possível então sincronizar a base de dados local e a base de dados no ftp ou onde quer que seja nós temos ainda os menus de editar exibir ferramentas ó então ainda tem o gerar senha aqui ó eu posso ainda gerar senhas senhas personalizadas ó maiúscula minúscula eu posso definir como vão ser os meus a o critério para gerar senhas tá então é bem útil também ó então aquele dá uma prévia ó de exemplo de senhas que foram geradas ó então eu posso utilizar aqui eu quero que tenham 10 caracteres senhas não tenha números não tenha números e não tenha minúsculas prévia ele criou senhas apenas maiúsculo com 10 caracteres então eu posso fazer todo esse tipo de de acerto aqui nesse 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 menu cancela lá tem algumas opções de ferramentas de base de dados como manutenção excluir entradas duplicada excluir grupos vazios e excluir ícones personalizados sem uso tá ainda tem algumas opções interessantes aqui tá tem alguns plugins que podem ser instalado tá mas não é necessário para o bom funcionamento do programa a não ser que tenha um plugin específico para uma aplicação pode ser instalada então aqui ainda tem a opção também de gerar senha lista de senhas ó eu posso ainda gerar algumas listas de senha e não posso fazer a utilização dentro do arquivo aqui ó eu tenho a opção de arquivo imprimir ó eu tô mostrando as opções bem fora de ordem bem fora de ordem porque geralmente são as opções que eu vejo que tem maior significância na utilização do sistema tá mas vocês instalando tem uma explorada melhor no 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 keep pass que ele é ele é bem complexo né ele tem bastante coisa mas interessante que se se porventura eu ainda além de ter um banco de dados de senha eu quiser guardar fisicamente essas senha ainda tem então o imprimir ó então eu posso ainda utilizar o imprimir ele vai então gerar um relatório na tela tá e eu posso ainda então fazer a configuração do layout e posso mandar imprimir numa impressora por exemplo ele vai imprimir vamos imprimir num xps aqui só pra pra ver como é que ele vai ficar como se fosse um teste aqui vamos ver se ele vai imprimir então aqui eu tenho como se fosse uma folha impressa tendo o site o nome de usuário e claro que a senha aí ele vai exibir né então o intuito é deixar fisicamente impresso os usuários e as senhas do meu banco de senhas então dessa maneira então eu posso fazer uma cópia física para é vamos supor que tem uma cópia em nuvem dos da base de dados que tenha tudo mas por um problema é resolvido deletar diversos usuários e não se faz um backup da base de dados então ainda tem a possibilidade de ter uma cópia física é claro que essa cópia física na mão de uma pessoa errada também né ela acaba com a segurança por completo né então por isso que eu tô dizendo pra vocês que mesmo que utilizar sistemas de segurança de senha com senhas mais seguras criptografadas é claro que se a intenção de uma pessoa for danificar um sistema ou utilizar ele de forma errada essa senha também vai parar na mão de outra pessoa né que queira fazer algum danoso a empresa ou a instituição ou o que for né então é importantíssimo guardar em locais bem protegidos né e de preferência que poucas pessoas tenham acesso às informações tá uma coisa interessante que esse programa traz é justamente tu poder utilizar a chave mestre né tu pode inclusive modificar no momento necessário então eu posso apontar a chave mestra e posso fazer a troca inclusive eu posso trocar o arquivo de chaves né eu posso trocar ele posso criar um novo né então eu posso botar aqui dois ou sei lá um outro posso criar novamente um texto aleatório uma entrada aleatório e clico em criar e ele vai criar uma nova entrada tá então esse é um programa bem simples eu acho que eu já me estendi demais por se tratar de um programa bem simples chamado que pés tá que é muito útil na hora de eu vouanejar se Aquaman smiling se você vai fazer sua assim eu tenho a continuar Resulte Me ajudem a 2022 defend akanis me processos por noelo teatro no nosso oldenu de Kalim por que pés assim vocês vão partir uma 역ale né enfim eu tenho que teistar além das escolas você tem atenção'o no Industrial JavaScript tem muito difícil eu faço aant Áf cią como uma Autobahn que é que eu fiz visto para a partir de Naverda acho que é só isso que você fugitie seuライvá todo o vídeo Santiago até foi de Winter because of sเดpants que levar a protetupida cobre esse patient de um excel karate bem profissional eu aconselho vocês a sempre utilizarem banco de dados para armazenar essas senhas e evitar de anotar em caderninho bloco de notas documento na área de trabalho isso daí até um pouco antiético de fazer porque alguém pode explorar uma vulnerabilidade na máquina e acabar obtendo então essas senhas não que pelo que pés isso esteja 100% seguro mas está criando se uma camada ali né na na questão de segurança ali com a base de dados de senhas a gente no início não é tão prático de se utilizar a ferramenta mas ela torna-se no dia a dia né acaba utilizando diversas vezes a mesma a mesma senha mas ela acaba acostumando com a utilização depois é mais tranquilo eu deixo pra vocês então essa forma de utilizar um programa de armazenamento de senhas é bem importante a utilização desse desse tipo de sistema que não seja o que pés mas que pelo menos seja uma ferramenta que tenha a possibilidade de utilizar a senha mestre para proteger a base de dados então hoje em dia no mercado existem um monte de ferramentas que fazem esse tipo de de proteção esse tipo de armazenamento de senhas mas o que pés é uma ferramenta gratuita não precisa de licença então ela possui seu código fonte disponível na internet para ser auditado ou até mesmo melhorado então é por isso que existe uma gama muito grande de dispositivos que têm suporte a utilização do que pés e é uma ferramenta extremamente simples de usar extremamente leve de ser instalada em qualquer computador então gente ficamos por aqui vejo vocês no próximo vídeo um abraço a todos e valeu e aí e aí e aí Tchau, tchau.